Uma mulher imoral é a coisa mais vil em que se pode pensar na Terra. Perdoem isso, jovem damas. Ela não é nada mais que uma lata de lixo humana. Uma exposição sexual. Isso é tudo o que ela é, uma mulher imoral. É uma lata de lixo sexual humana. Uma poluição. Onde obscenidade degradada, imunda, suja, vulgar é recolhida por ela. Para que ela foi feita assim? Para engano. Todo pecado que já esteve na Terra foi causado por uma mulher. E um analista aqui de Chicago. Uma mulher escreveu este artigo à polícia. Que eles procuraram nos Estados Unidos. Estados Unidos metropolitanos. Que 98% de todos os crimes que já foram cometidos. de qualquer tipo nos Estados Unidos. Houve uma mulher neles ou por trás deles. Agora estou dizendo tudo isto. Para chegar a uma coisa aqui no final. De modo que você possa ver qual é a questão. Ela foi feita para enganar. Como ela enganou Adão no princípio. Ao lhe dizer que o fruto era agradável e assim por diante. Para enganá-lo e tirá-lo da palavra. É assim que a igreja faz hoje. A mesma coisa. Porém então, depois disso, ele se tornou seu dominador. Para dominá-la. Agora, que diferença neste dia. Neste dia de concepção. Ao invés dele ser seu dominador. Ela se tornou seu Deus. Certamente. Ela o domina. Agora provavelmente você possa entender bem em que tenho batido. Por sua beleza. E seu controle sexual. Sua forma que lhe foi dada por Satanás. O subproduto que Satanás fez. Ela é enviada a enganar os filhos de Deus. E ela pode influenciar mais deles para o inferno. Do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha. É exatamente isso mesmo. Eu estou falando da imoral agora. Não vocês irmãs. Nós lhes daremos seu lugar. Lugar correto. Em alguns minutos na palavra de Deus aqui. Esteve no plano de Deus desde o principio. O princípio. Agora, para fazer isto hoje. Qual é o Deus dos Estados Unidos? Vocês se lembram no tabernáculo anos atrás? E eu preguei sobre isso? O Deus deste dia moderno. Uma mocinha petulante sentada ali com maquiagem. E o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim. Eu disse, eis o seu Deus. E é isso mesmo. Ela está em todo anúncio semi-nua. Ela está na rua da mesma maneira. É um instrumento de Satanás. Ao princípio, Jesus diz. Está vendo? Nós vemos que é assim agora. E ao princípio. E acerca do que ele está falando. Agora os pagãos costumavam fazê-la um Deus. Você sabia disso? Uma Deusa. Certamente costumavam. Eles a faziam uma Deusa. Porque tinham atos sexuais em sua adoração. Eles afirmavam que ela era o Criador. Em seu ventre ela levava a semente e criava. Isso é mentira. Há somente um Criador que é Deus. Porém, você se lembra de Paulo ali? Diana de Éfeso. A imagem de uma rocha. Diziam, a Deusa do céu lançada abaixo. Você não vê como é a adoração pagã? E nós não sabendo disto. Nos voltamos diretamente à adoração pagã. A mulheres. A criatura mais baixa da Terra. A adoração de mulher. Ela influencia o homem da maneira que quer. E não sabendo toda essa beleza no exterior. Esse inferno no interior. Salomão disse. Suas portas são as portas do inferno. Agora nós vemos claramente aqui. O que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2. E versículo 15. Da doutrina nicolaíta. O advento dessa igreja. Afastando-se da palavra. Também podemos ver aqui, claramente. Estes programas vulgares, ímpios. Imundos que temos na televisão. Das rainhas sexuais de Hollywood. Nós podemos ver a imundice desta cidade. Como estas crianças. Mocinhas caminhando de um lado para outro da rua aqui. Com roupinhas justas requebrando-se. E frio o bastante para morrer de frio. Elas não sabem que isso é o diabo fazendo isso. Elas estão possuídas por um mau espírito. E não sabem disto. Você não vê uma cachorra fazendo isso, vê? Você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso. E é melhor que nenhum macho caminhe até ela, tampouco. Agora! Entendeu a foto? Veja. Agora você entende o quadro? Tchau, tchau.